Minha voz, minha luz e glória ao Senhor Deus não resumir, que se alegre Prova e ver e consoal é o Senhor Prova e ver e consoal é o Senhor Comigo agradecer ao Senhor o Deus Eis ao Deus todos nós, o Senhor é o nome Todas as bênçãos que o Espírito têm de ouvir E de todos os temores, Ele em paz Prova e ver e consoal é o Senhor E consoal é o Senhor Conte vai a sua face e alegrai-nos E vosso rosto não se cubra de mergulha Este infeliz grito a Deus que foi ouvido E o Senhor lhe rezou e tudo a busca Prova e ver e consoal é o Senhor Prova e ver e consoal é o Senhor Quando o Senhor vem a cantar Ao redor nos que teme e nos salva Prova e ver e consoal é o Senhor 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 Resumeitai o Senhor Deus Seu e Santo por todos O que nada faltará Aos que contem O que nada faltará Prova e ver e consoal é o Senhor Prova e ver e consoal é o Senhor Amém. 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 Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quando a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados, não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor diante dele, do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei. Diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação Glória, amor e Senhor Ale, ale, aleluia Ale, 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 ale dos nossos exercícios devocionais a São Sebastião, por amor a Jesus Cristo, temos, nas leituras que nós acabamos de ouvir, alguns pontos que são fundamentais para o entendimento do ser cristão no mundo de hoje, no contexto que vivemos. Primeiro, São Tiago, na carta, diz que feliz o homem que suporta a provação. O que vem a ser isso? Todos nós, como São Tiago nos aponta, passam por provações. Quem não passou, vai passar. O que são provações? São realidades que muitas vezes nós não temos suficientes ferramentas para resolvê-las, somos provados. Considerar isso motivo de grande alegria das provações, motivo de perseverança na fé. Todos os dias, todos os dias, nós somos provados, mas devemos tirar proveito também das provações, na perseverança, no amor e na paciência. nós também ouvimos, no evangelho de hoje, algo que nos interessa muito para o nosso desafio. São Mateus nos apresenta Jesus falando para os apóstolos e recomendando. Se recomendou a eles, a recomendação também a nós, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, teme aquele que pode destruir a alma no inferno. Com esses dois pensamentos de Tiago e de São Mateus, podemos refletir o quê? Podemos também dizer o quê? Diante das provações e diante das vezes que somos levados a entrar em confronto, até confronto espiritual, em vista de nos perdermos. como é que a gente mata a alma do outro? Matar o corpo, todo mundo sabe. É terrível. Mas a alma, segundo o que nós escutamos, Jesus Cristo nos recomenda que a gente deve ter muito mais medo. Matar a alma significa que tendo em vista você não destruir o outro, você levanta falso, você mente, você espalha as mentiras para destruir a verdade, você insufla nos outros ódio contra alguém que você acha e não concorda com ele. você vai inventando um mundo irreal dentro de uma realidade que não condiz com o cristianismo. Isto é a ação que faz se matar a alma. Quem já foi vítima de um falso sabe, que muitas vezes não se supera porque a pessoa conseguiu deixá-la destruída por dentro. Isto é matar a alma das pessoas. As provações que São Tiago se referem, são provações que todos nós, evidentemente, passamos. Mas quando nós passamos a provação, se nós não tivermos capacidade de administrá-las em vista da nossa resignação, podemos também perder a cabeça e destruirmos ou destruir outras pessoas. Mas o que nos chama muita atenção é um conceito também moral da igreja e das pessoas que pensam no mundo justo, fraterno, no mundo onde se cria uma sociedade, irmãos. Matar a alma significa você destruir no outro o que você não quer que aflore como valor. Portanto, tenhamos medo, mas nos defendamos daqueles que tentam matar a nossa alma. São Sebastião é um exemplo de cristão. foi perseguido, foi provado, sua provação resultou no martírio, mas foi tão grande o legado que ainda hoje, em muitos lugares do mundo, se celebra a sua vida pelo amor a Jesus Cristo. e nós temos a oportunidade que vivemos durante a festa de a gente, através da pregação do Evangelho e da Eucaristia, nos instruirmos sobre o nosso compromisso de verdadeiro cristão. mais do que nunca nós vivemos uma realidade de provações, mais do que nunca nós somos convidados por Jesus Cristo para não arredarmos o pé das verdades que nós aprendemos dos homens que têm juízo. Portanto, não percamos de vista a fé e não percamos de vista porque São Sebastião foi martirizado. Muito bem. Mas, como na nossa devoção popular, nós aprendemos que São Sebastião nos protege da fome, da peste e da guerra, aproveitemos essa celebração também para pedir a ele que ajude a cada um, que ajude a cada uma pessoa a ter essa consciência. Fome, todo mundo sabe o que é fome, ausência de alimentação. Só mata-se fome com comida, sem comida não se mata fome. Quando as ações dos homens não contribuem para dar segurança alimentar, quer dizer, quando as ações dos homens não dão segurança alimentar à população, essa população fica sedenta, precisa de comida. Nos últimos três, quatro anos, nós identificamos muita gente já passando necessidade. Significa que há insegurança alimentar. não temos segurança alimentar mais. Já tem gente passando fome. O investimento, muitas vezes, nas políticas que cuidam das pessoas, não colocam no projeto a segurança alimentar muito simples. Podemos ser campeão em produção de grãos, mas se nós não formos campeões e matar a fome das pessoas, significa que nós estamos atrasados e a balança comercial não vale de nada. O progresso não vale de nada sem que as pessoas comam três vezes ao dia e consumam as calorias necessárias para viver bem. Isso é fome. Isso é fome. Isso é fome. Isso é fome. Segurança alimentar. 80% da alimentação que chega na mesa do brasileiro é produzida pelos pequenos. É a agricultura familiar. E porque a gente não faz e se assegura para não sobre alimentos. Isso é a fome que São Sebastião deve sobreviver. Guerra. Existem as guerras em países, em vários países em guerra, mas também existem as guerras estruturais, sociais. Em guerra significa uma sociedade em que não tem paz. Como ter paz sem justiça? Como nós vamos viver uma sociedade em paz sem ter justiça social? É evidente que nós vamos também ter constantemente essa insegurança de paz. E concluindo, a peste. Peste são doenças, são pandemias que afligem o mundo. E nós estamos mergulhados dentro desta peste. É uma peste. Se nós estamos imuídos, envolvidos, todo mundo tem uma vítima quando é doença de morte, nós não entendemos qual é a causa, eu não entendo qual é a causa de uma pessoa negar a existência da peste. Tem um homem chamado Oralde Carvalho, que ele se intitula filósofo. Ele conheceu muita gente. Ele foi inteligente, evidente, dentro da sua desumanidade. Deus o perdoe. Mas ele bateu numa tecla constantemente durante 20 anos e aproveitou nos últimos anos as redes sociais para proliferar no nosso meio e formar agentes para negar a verdade. A verdade nunca entrou. O que são as verdades? A verdade concreta é você ter certeza, você faz a experiência acerca daquilo que você vê todos os dias. Mas ele conseguiu implantar no meio de um grupo significativo, não só no Brasil, mas na América Latina e em algum lugar, uma mentira que tornou-se verdade. E você convencer um olavista, esse intitulado de filósofo, do que a doença existe, do que... Primeiro, ele botou um fixante na cabeça de todo mundo é comunismo. E o comunismo, para ele, significava o quê? Ainda é que acaba a história de comunismo como pequenininho. E a desgraça do mundo todinha, ele diz que era por causa dessas pessoas. É bom lembrar a vocês que, infelizmente, os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos tem dez estados governados há mais de 50 anos, ou melhor, há mais de 80 anos, por uma chamada democracia evangélica, fundamentada nessas coisas. E os dez estados mais pobres dos Estados Unidos são justamente esses. Onde não se respeita o direito de pobre, de negro, onde se tem mais fome, onde se tem mais crianças na rua, onde se tem mais preconceito e onde se mata mais gente, os dez estados dos Estados Unidos. E sabe quem é que fundamenta isso? As figuras como esse homem. Chegou do Brasil e nós fomos envolvidos por eles. Isso é peste, nosso meio. A peste é mentira daquilo que é falso. Nós vivemos num momento muito difícil porque, todas as vezes que a gente se impulsiona ao contrário a um jeito que está implantado no Brasil, a gente é do outro lado. E sempre há três coisas porque você é do lado do outro lado. Agora, o problema não é de botar a sigla, é aceitar que a gente é um país doente. Nós estamos no meio da peste, no meio da guerra também. Então, São Sebastião, que nos livra da fonte da peste e da guerra, é esse santo que quer que a gente também tenha consciência que ou nós aceitamos a realidade como ela é ou senão a gente vai viver superficialmente sem entender e amestesizando as pessoas e dizendo que tudo está bem, tudo está bem, nada vai mudar e a religião abençoando. De forma nenhuma, São Sebastião é santo por causa de Jesus, vencendo o tormento do martírio, segundo a história, amarrado na laranjeira porque aqui em ser cristão foi batizado com sangue. Nós também, devotos de São Sebastião, devemos em todo instante, não só combatir, mas conscientizar as pessoas, levar as pessoas a querer a salvação do povo, da alma, mas também do povo, que foi, que somos criadores de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs e nosso Senhor Jesus Cristo, que a estratégia tenha ajudado a cada um de nós a sermos mais irmãos, a ter mais caridade. A leitura do Coríntios López, que a gente pode fazer tudo, tudo, absolutamente tudo na vida, como de bom e bem, mas o de legalidade não existe. sem caridade, sem amor, nós não somos nada. Então, vamos, nesse instante, renovar. Estamos no dia de semana, mas estamos em festa do nosso compromisso com o Deus que nos criou, com o Cristo que nos salvou, com o Espírito que nos revolva de pé, rezando, para o Senhor Jesus Cristo e o Frito, que nos deixou sobre o Senhor Deus e a mão do Céu da Péu, Teu Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na respeito da carne, na vida eterna. Vamos agora fazer as restas de acompanhamento. Na cada responde vamos cantar todos juntos. E descendei por nós, seu Sebastião, e descendei por nós, e descendei por nós, seu Sebastião, e descendei por nós. Fortalecei, Senhor, a Igreja e a sua missão de servir as regras de seu Filho, especialmente lutando contra as forças do mal, que refira a dignidade da vida humana, nosso Cedinho. E descendei por nós, seu Sebastião, e descendei por nós. E descendei por nós, seu Sebastião, e descendei por nós. Concedente o Senhor a todos os povos, a graça de serem libertos de todas as prisões criadas pela desunião e pela fé de igualdade, nós nos pedimos. E descendei por nós, seu Sebastião, e descendei por nós. E descendei por nós, seu Sebastião, e descendei por nós. E trai o Senhor de todos os males, e fazemos autênticos discípulos de seu Filho, de nosso Filho, servindo sempre e sem medida aos nossos irmãos e irmãs, e especial àqueles que padecem na enfermidade e no cássere da fome e da miséria, nós nos pedimos. E descendei por nós, seu Sebastião, e descendei por nós. E descendei por nós, seu Sebastião, e descendei por nós. Tudo isso nós nos pedimos, por Cristo, nosso Senhor. Cantemos o canto na apresentação das alcanças. Vem o Senhor oferecer Pois de vinho é esse pão Tudo que existe e merecer Amém. Toda a minha vida, Senhor, e quando este campo levantado, e junto com o vinho consagrado, Amém. Toda a minha vida, Senhor, e quando este campo levantado, e junto com o vinho consagrado, Amém. Toda a minha vida, Senhor, e quando este campo levantado, e junto com o vinho consagrado, É só um vento de amor É o teu vento consagrado Toda minha vida, Senhor E quando este pão for levantado E junto com o vinho consagrado Abrei as minhas mãos A ti levantarei Eu arei, oh, Isabel, eu errei Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai, Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos e de sacrifício Para a glória do seu nome E para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Santificai, oh Deus, com a vossa bênção As nossas oferendas E acendei em nós o fogo do vosso amor Que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao lado Nosso coração está em Deus Demos graça ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-nos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai, Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Deus Eterno e Todo-Poderoso Pelo mar de São Sebastião Que confessou o vosso nome E derramou seu sangue como Cristo Manifesta a vossa admirável poder Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana E nos dá coragem Para sermos as testemunhas de Jesus Cristo Enquanto esperamos a glória eterna Por todos os vossos anjos e santos Glói, pois aclamamos Cantando